OI TURMA! OI TURMA! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bora pra São Paulo e Bahia, mano! Bora, bom dia, bom domingo pra todo mundo! Com a vitória do Tricolor pra você passar o domingo Bom demais com a sua família! Bora pra São Paulo e Bahia! Morumbi, tupito de gente! Morumbi com mais de 50 mil São Paulino pra ver São Paulo 2, Bahia 0 hoje! São Paulo 2, Bahia 0 hoje! Com gol do Hélice, gol do DVD! Os atacantes reserva hoje! Calério Luciano tá pro jogo, eu acho que estão suspensos! Ó! 2 a 0 São Paulo hoje! Bora! Bora! Calério Luciano não tá no jogo nem na reserva, eu acho! Será que tá suspensa? Eu não lembro, mano! Mas aí, deve ser suspensão, eu não lembro! Ó, goleiro dá! Vamos rapinha! Gurubi lotado! Nossa! Parabéns de novo ao São Paulo! Parabéns ao São Paulino! Bora pra ver esse jogão de bola agora, irmão! 2 a 0 São Paulo hoje! E já era! Bora! Bora! Ó o São Paulo! Ó o São Paulo! Vai! Gol, 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 gol! Ai da trave! Ah, catou o goleiro! São Paulo tá bem! Aí! Vai! Um! São Paulo tá bem! São Paulo tá bem! Vai sair o gol já já! Gol vai sair já já! Gol vai sair já já! Gol vai sair já já! Pô! Esse é outro também! Que é emprestado! Tchau e vence! O... O Marcos Paulo parece que hoje não foi nem relacionado! Esse é um bosta! Né? Dos emprestados ele é o pior! É! É! Única coisa de... 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 Eu ia falar a única coisa de bom, né? Única coisa de bom não! Única coisa que esse... Que ele foi destaque no São Paulo foi aquela treça que ele teve com o Rogério! E que o Rogério acho que tava certo! Acho não! O Rogério tava certo! Porque ele é fraco e tal de Marcos Paulo, né? Parece que nem relacionado foi! E agora o Edson parece que machucou! Sentiu sozinho, dor muscular e já vai sair! Ah! Tomar no cu! Outro podre! Coitado! Tá louco, viu? Ah! Boa de voltar, velho! Tá louco aí! Saiu chorando! Ah! Tá louco! Que zica, irmão! Puta que pariu! O cara tem a... O cara tem a chance de virar titular! Aí acontece uma parada dessa! Primeiro que não vai continuar no São Paulo também, né? Só machuca, cara! Ele entra! Volta de lesão! Vai! Machuca! Entra! Deu azar! De novo! Complicado, né, mano? Olha o gol que o São Paulo perdeu, mano! Tá perdendo muito gol, cara! Nossa! Tá louco! Não pode perder esse tanto de gol, não, cara! Pelo amor de Deus! Louco, Deide! Errou! Ah! Pelo amor de Deus! Pode perder, não, mano! Esse tanto de gol aí, ó! Tem que fazer logo o gol! Tá louco! Começou o segundo tempo! Tá na hora de botar o pato, viu, mano! O Deide Vieira, gol! O Juan! Eu não sei por que que não bota o pato! De novo! Todos os caras colocam o Juan em vez do pato, né, irmão! Contra o Corinthians é a mesma coisa! Hoje de novo e o menino não tá fazendo nada! Só tem... Aí! Aí! Agora vai... Ah! Ah lá pro céu, rato! Pelo amor de Deus! Esse é outro também! Tá jogando nada, hein, rato! Putz, grila! O rato que às vezes na imagem daí... É só impressão! Mas na imagem de televisão parece que tá gordo! É impressão minha só, velho! Ah, louco! Me pôr o pato no lugar de segundo aí, rapaz! Ah, louco! Bota o pato! Parece que o Dorival, eu não sei não, mas acho que não vai... Foi meio goela abaixo a situação do pato no São Paulo, né? Com o Dorival! Pelo que parece! Faz o gol contra o Santos! Entra, faz o gol, ganha moral! Em vez de dar moral pra ele começar a botar ele nos jogos... Vou falar pro céu, mano! É dificuldade, não é mesmo? Pelo amor de Deus! Tá louco! Começa a dar moral pro cara, mano! O cara entrou no jogo contra o Santos, fez gol! Clássico! Aí dá moral, vai pôr nele, não! Jogou contra o Santos, não jogou mais! Putz, tá que pariu! Vai lá pro céu, meu mano! Rui! Começou o segundo tempo... E erra a roupa! Pelo amor de Deus! Tem que botar o pato mesmo! Pelo amor do Alisson! Viu! O jogo lá do lado esquerdo, pra cá é o Paulista! Erra muito o gol! É pra ele! E esquerdo, lá o Ademir! David! Traz pro meio! Olha o David! Olha o David! O David lá na frente! A tentativa do São Paulo ainda... E aí chegou bem pra fazer corte no Matheus Bahia! Tá louco! O goleiro do Bahia também tá louco, hein mano! Tá louco! Puta que pariu! Catou tudo! Tá louco! Pelo amor de Deus! Agora entrou o Jacaré e o Ratão! O time do Bahia! Sei lá! O goleiro do Bahia tá catando todo! Tá louco, rapaz! Caio Paulista rondou agora! Pelo amor de Deus, rapaz! Tá louco! O goleiro do Bahia tá catando muito! Vai botar o Pato, eu acho! Que o torcido tá gritando aí! Que ele vai botar o Pato! É, vai botar o Pato! Pato e Michel Araújo! Pato e Michel Araújo! Vamos ver! Agora vai! É fraco demais, mano! Ele andou fazendo um joguinho bom aí! Mas ele é fraco demais! E o Pato entrou! Mas não entrou bem, não! Errou tudo até agora! Caio Paulista faz o passe no meio! Tá nítico que tá sem ritmo! É bom pra gente saber! Ficar parando! Ficar botando toda hora! Porque o Dorival também, querendo ou não! Ele sabe, né? O cara treina toda hora! Eu mesmo! Errei aqui! Falei! Vamos ver! Vamos ver se o Pato faz o gol! Olha o Juan! De novo, mano! Ele, amor de Deus! Juan do céu! Você é fraco, irmão! Nossa! Esse Juan é fraco jogando bola! Vai botar mais dois aí! Rodriguinho mais dois! Pichão Araú também entrou! Vamos ver se faz o gol! Mas... Olha o Pato! Olha o Pato! Errou de novo o Pato! Ah, tá! Pato do céu! Credo! Ah, louco! Não entra não, mano! Olha lá! Olha o goleiro! Ah, tá! Louco! Mateus! Marcos Felipe! Que bola não entra! Errou um monte de gol! Ah, louco! Não vai! E hoje é daquele dia que vai jogar até seis horas da tarde e não vai fazer gol! Tá cagando! Mata! Mano! Aí eu perigo os caras ir lá fazer um gol! Tá acabando o jogo já! Mano! Ah, é! Ó! Marca aí! Marca aí, pô! Marca aí, ó! Aí, ó! Tá louco! Viu? Quase! Quase que o rapaz o Bahia falou! Quase! Tá louco! Quase, rapaz! Nossa! Quase que ele falou, rapaz! Olha lá! Tá louco! Pelo amor de Deus, rapaz! Crê em Deus, Pai! Tem jogador que tá dormindo ainda! Jogar 11 horas da manhã pra alguns jogadores! Meu irmão! Juan! Michel Araújo! Nossa! Ó! Falta! Meu irmão do céu! Tarde Michel Araújo! Juan! E o Pato entraram e não entraram bem! Nossa! Céu! De novo! Substituição em São Paulo hoje não deu certo! Tá louco! Vamos ver essa falta aí! Chanta o jogo! Falta perigosa! Não jogou mal o time! Errou muito gol! O goleiro do Bahia foi o melhor do jogo! O cara catou as 4, 5 bola mais! Tem que fazer gol! Alguns jogadores entraram mal! Esse Michel Araújo vai bater a pauta! O Juan! O Pato não entrou bem! Nossa! Mas a substituição ele deu certo! Vai acabar! Já era! A empatada era 0 a 0! São Paulo empatou! Primeiro empate do Morubi! Empate ruim né? Rui! Pra 56 mil São Paulo! Em 4 milhões de renda! Dá pra pagar o Rambo! Mas o goleiro deles... O goleiro deles fechou o gol! Tá louco! E o Pato? Pato! Não fez nada! Pato! Nossa Senhora! Tá louco! Tá sem rito! E o Bahia conseguiu pegar um ponto de São Paulo! Empurra o Goiás para o São Paulo! Mas vamos ver! Empurra o Rambo aí! Sem Luciano e Caleri também nesse time aí mano! Luciano e Caleri titular absoluto desse time aí! Vamos ver! O goleiro do Bahia salvou eles! Deu ter sido aí! São Paulo errou demais! O goleiro descaçou bola! Valeu! Tamo junto! Um abraço! É nóis! 11 horas da manhã né! Não sei quem o cara toma de café cara! Pô! Tem jogador hoje que entrou no São Paulo que tá louco cara! Pelo amor de Deus! O cara entrou dormindo rapaz! Pô! Acabou! O Michal Araújo entrou no reloco pé na bola! O Juan de novo entrou mal rapaz! Moleque da base aí! Tá louco rapaz! Crê em meus pais cara! Tá louco! Tem alguém aí já contido? Já estou aqui! Ele de cabelo azul! Coraçãozinho! Corte estiloso! Tá bom! Valeu! Ele e o Rafael Ratão tem o mesmo corte! Vou falar pro Cê viu irmão! Jogo 11 horas da manhã! É bom! Tudo pro torcedor! Que o cara vai assistir o jogo! Depois vai curtir a família! Tem alguns jogadores que eu vou falar pro Cê irmão! Tem alguns jogadores que jogam 11 horas da manhã! O Caboclo entra dormindo ainda! Ou então entra de refaca! Tá louco! São Paulo tem que não jogou mal não! São Paulo jogou bem! Errou muito gol! Por exemplo! O goleiro do Bahia parecia que tava varado! Elétrico pra caramba! Agora tem outros que parecem dormindo irmão! Michel Araújo dormindo! Juan dormindo! O pato também entrou sem ritmo! Pelo amor de Deus rapaz! Jogo 11 horas é bom! O sol! Vê o sol escaldando! O Caboclo fica meio cansado! Pelo amor de Deus! Caboclo! Nossa senhora! E o goleiro do Bahia hoje salvou né! Tá louco! Crê Deus Pai! Aí o Rafael! Tá certo! E o São Paulo deixa escapar! Ah! Louco viu mano! Jogo 11 horas da manhã! Caboclo! Acho que entra bem lesado 11 horas da manhã né! Não sei que o cara toma de café cara! Pô! Tem jogador hoje que entrou no São Paulo que tá louco cara! Pelo amor de Deus! O cara entrou dormindo rapaz! Porra! Caboclo! O Michel Araújo entrou no reloj pé na bola! O Juan de novo entrou mal rapaz! Moleque da base aí! Tá louco rapaz! Crê em Deus Pai cara! Tá louco! Olha lá o cabelo do jacaré! Ele lá nele foi o gole no louco! Olha o cabelo do jacaré! Pintou de verde! Puta que pariu! Vou falar pro senhor! Pelo amor de Deus! É o jacaré! É o jacaré lá do Pantanal! Tchau!